Oh, 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 me abraça, amor, com o seu calor, faz pulsar meu coração, do peixe da flor e dá com a paz, nos olhos da geração, me abraça, amor, com o seu calor, faz pulsar meu coração, do peixe da flor e dá com a paz, nos olhos da geração, Oh, 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 oh Glorada e alma purificada, habitavam esse solo com o doceão. Forçados, viáveis, queridos, quem faz em conselho, pela missão. Lutaram e colonizaram a pátria de todos. O fogo real e o negro aqui, levou o seu canto de pé. Lutaram e moram de prazer, feliz, o branco forte que rendeu nosso país. E o negro aqui, levou o seu canto de pé. Lutaram e moram de prazer, feliz, o branco forte que rendeu nosso país. E assim, só o incente veio aí pra cá, olá, olá, beijo da democracia. Lutaram e moram de prazer, feliz, o branco forte que rendeu nosso país. Eu vi, eu sonhei, que o Senhor aqui é a luz da tua mão. Aqui é a ordem, progresso e perdão, e o seu de luz vai morrer lá. E hoje eu canto, ó, pátria amada, vem por mês eu ando. Mulheres da terra, sem bom e sem rei, pra ver o sonho que sonhei. Me abraça, amor, com o seu calor, faz pulsar meu coração. Sou quem já foi capaz dos olhos da geração. Me abraça, amor, com o seu calor, faz pulsar meu coração. Sou quem já foi capaz dos olhos da geração. Lutaram e moram a luz, 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 celestial que dormiu. As cruz abrem a porta divina, que amou a navegação. Descobrindo essa nova nação. Demente, demente de uma nova era. Paraíso de belezas naturais. Descobrindo de pele eslorada e alma purificada. Habitavam esse solo colosso. Monstários! Monstários, reabertureiros, queimados e cruzeiros pela ambição. Lutaram e colonizaram a pátria de todos. E o negro aqui chegou, com seu canto de fé. Levou de verdade pra ser feliz. O braço forte que ergueu nosso país. E o negro aqui chegou, com seu canto de fé. Levou de verdade pra ser feliz. O braço forte que ergueu nosso país. E assim, São Vicente veio a recantar. Oba, oba, beijo da repórtula. A primeira cidade do Brasil. Eu e eu saí. E o Senhor, a vida, a luz da tua mão. A minha ordem, progresso e pebrão. E o Senhor, a luz da tua vida. E hoje eu canto. A pátria amada, me pudei seu bando. Por essa terra, sem nome, sem ver. Voguei o sonho que sonhei. Me abraça, amor, com seu calor. Faz pulsar meu coração. Do que eis a flor e da rapaz. Nos olhos da geração. Me abraça, amor, com seu calor. Faz pulsar meu coração. Do que eis a flor e da rapaz. Nos olhos da geração. E mandar uma luz. Nos olhos da rua. Este é o que é o que é o que é. Faz pulsar meu coração. Faz pulsar meu coração. Faz pulsar meu coração. E a boa navegação. Descobrir dessa nova nação. Fementes. Fementes de uma nova era. Paraíso de belezas naturais. E o que é o que é o que é o que é. Cristo querido de pele esmorada e alma purificada. Para habitar com esse solo colossal. Consalhos e as vertelereiros. E fazem cruzeiros. Pela missão. Lutaram e colonizaram. A pátria de todos os povos. E o negro aqui. Chegou. O seu canto de pé. Chegou. Liberdade pra ser. Feliz. O braço forte que ergueu nosso país. E o negro aqui. Chegou. O seu canto de pé. Chegou. Liberdade pra ser. Feliz. O braço forte que ergueu nosso país. E assim. E assim. São Vicente veio a recantar. Oba. Oba. Beijo da democracia. A primeira cidade do Brasil. Eu e eu sonhei. E o Senhor a ver a luz da tua mão. A minha ordem progresso e perdão. E o Senhor de luz da enrolar. E hoje eu canto. Ó pátria amada mesmo. Veio seu rato. Por essa terra. Ser bom e ser bem. Pra ver o sonho que sonhei. E abraço amor com seu calor. Faz pulsar meu coração. Seu peito a flor e cada paz. Nos olhos da geração. E abraço amor com seu calor. Faz pulsar meu coração. Seu peito a flor e cada paz. Nos olhos da geração. Seu peito a flor e cada paz. O que é o mundo da luz? As cruz abrem as portas de vida. Faz a lo que? E a boa navegação. Deixa ouvir nesta nova ração. Vemente. Vemente sem uma nova era. Paraíto de belezas naturais. Faz o índio. O índio e pele estourada e alma purificada. Habitavam esse solo colossal Monsaios e abertureiros Que fazem fugir pela missão Lutaram e colonizaram A pátria de todos os fatos de mal E o negro aqui Levou o seu canto de fé Levou de verdade e prazer Eles, o nosso forte que requeceu nosso país E o negro aqui Levou o seu canto de fé Levou de verdade e prazer Eles, o nosso forte que requeceu nosso país E assim, só que você se vê a luta tá Opa, opa, verso da democracia A primeira cidade do Brasil Eu e eu sou a mim E o senhor até a luz da minha mão Já vi a ordem, progresso e perdão E o senhor de luz vai governar E hoje eu canto Opa, que amada me morrer em seu plano Por essa terra sem dor e sem medo Pra ver o sonho que sonhei E abraça a boca o seu calor Faz pulsar meu coração E o senhor de Deus a flor e da paz Nos anos da geração E o meu amor Lua da luz E o meu amor E o meu amor E o meu amor A cruz abriu as portas de vida Fazendo o que? E a doar na pegação E o senhor brinde essa nova ração Temente 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 de uma nova era Pai do de beleza Nas naturais Mas um índio Índio guerreiro de pele Estorada e alma purificada Habitavam esse solo colossal Monsários e aventureiros Evadem os negros pela missão Lutaram e colonizaram A pátria de todos De onde for o mal E o negro aqui Levou o seu canto de fé Levou de verdade e prazer Feliz O nosso bom E que é o nosso raiz E o negro aqui Levou o seu canto de fé Levou de verdade e prazer Feliz O nosso bom